Durante a coleta aqui na cidade de Jaraguá, um funcionário da limpeza urbana, ao jogar o lixo ali dentro do caminhão e começar a compactação desse lixo para liberar espaço no caminhão, houve essa explosão. Ele teve queimaduras aí no rosto e chegou ali a ter alguns ferimentos pelo corpo. Agora, que material era esse que explodiu, Tenente? É, após ali o atendimento que a gente fez na vítima, as pessoas perceberam ali no local fragmentos de foguetes. Então, pode ser que tenha sido esses foguetes que estouraram, tiveram fragmentos ali de foguetes e um cheiro de pólvora no local. Agora, a polícia está apurando para saber se era isso mesmo, se talvez foi um ato criminoso de alguém tentando prejudicar os coletores? Sim, assim que fomos acionados, deslocamos com viatura de resgate e de salvamento e também acionamos a polícia militar para ir até o local lá para averiguar essa situação, para ver se pode ter, de onde pode ter surgido esses artefatos ali, se poderia ter sido um outro artefato também, para ter essa conclusão.